Meu muito obrigado novamente pela audiência e a gente começa então a falar do furacão Milton e da tragédia que houve na Flórida. Ele já seguiu rumo ao Atlântico, entrou pelo Golfo do México, entrou pela costa oeste da Flórida e saiu pelo Atlântico. A gente tem imagens da devastação que foi causada, vocês veem elas agora a meu lado, convido até a produção a colocar em tela cheia. A gente tem uma série de imagens que vem então da Flórida, vocês as veem agora na tela e vamos trazer para vocês os detalhes exatamente do que ocorreu. Então ele entrou pelo lado do Golfo do México, pelo lado oeste da Península na Flórida. Houve relatos de 160 km por hora, depois vem relatos de ventos sustentados de picos a velocidades de 205 km por hora, o que coloca ele na categoria 3 na escala Saffir-Simpson. É uma escala que mede as intensidades dos tornados, o nível máximo dessa escala é 5. Vale a pena a gente destacar que já houve tornados de rotação rápida, é o que é chamado de tornados de rotação rápida, mas outros fenômenos meteorológicos, com consequências muito graves antes mesmo da chegada do Milton, tá? Nas comunidades costeiras do oeste da Península da Flórida já havia então essa situação e a gente tem pelo menos, infelizmente, 10 mortes confirmadas até o momento, com a possibilidade de que mais sejam descobertas nos escombros nos dias que vem adiante. A informação é a seguinte, em St. Lucille, condado de St. Lucille, foram 5 mortes confirmadas, esse é na costa leste da Flórida. O xerife do condado de Voluja confirmou a morte de 3 outras na parte leste do estado e na cidade de St. Petersburg. Não é a St. Petersburg da Rússia, é uma cidade de mesmo nome no oeste da Flórida, onde o Milton atingiu a costa na noite de quarta-feira, então entre quarta-feira e hoje ele atravessou a Península. São, apesar das 10 mortes, há ainda centenas de milhares de pessoas que tiveram que sair de suas casas, que rumar para lugares mais seguros. O evento fez mesmo com que o presidente americano Joe Biden postergasse uma viagem que estava agendada para Angola e para a Alemanha. Então, cancelou, ou melhor, postergou uma viagem que passaria por Alemanha e Angola, pela Europa e pela África. Interessante a gente abordar também o caso da revista especializada Insurance Business e de como isso impacta o setor dos seguros na Flórida. Essa revista publicou que o impacto deve ser de 50 a 60 bilhões com B de bola, 50 a 60 bilhões com B de bola e não de reais, mas de dólares. Então, algo que pode chegar a casa em conversão estimada de cerca de 300 bilhões para seguradoras. Essa publicação especializada do setor de seguros fala que isso fez, isso pode ter provocado a queda das ações de resseguradoras globais. Então, Swiss Re, Lords of London, Bisley, Hiscox, Lancashire, empresas gigantescas que fazem esse serviço de ressegurar, de fazer o seguro, do seguro, tiveram suas ações caindo nos últimos dias. E a Flórida, para quem conhece o estado, é um lugar que é muito particular a respeito da situação dos seguros. Se você for alugar um carro lá, você por lei vai precisar fazer um seguro para terceiros. Então, claro que o negócio de seguros lá é uma coisa que tem essa prioridade. As perdas são comparadas ao furacão Ian, que também afetou o estado em 2022. E, enquanto isso, outra história curiosa que vem na esteira da história do furacão. E é a seguinte, especulação a respeito do preço de produtos conforme havia compras com a ansiedade de que pudesse houver escassez. E, de fato, houve escassez de gasolina em uma série de postos. Mas provocou o seguinte, a vice-presidente e a candidata à presidência pelo Partido Democrata, Kamala Harris, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, foram duas das autoridades que pediram aos cidadãos que denunciassem especuladores. E a multa não é pequena, não. De mil dólares por uma violação até vinte e cinco mil dólares por várias violações. Se a pessoa fizer vários delitos do tipo num período de vinte e quatro horas, então pode vir uma multa de vinte e cinco mil dólares pela especulação de preços. A gente segue monitorando a situação e posso até pedir para que a produção retorne meu rosto à imagem. A gente tem também a questão de como isso pode impactar mesmo a corrida presidencial nos Estados Unidos. A gente já discutiu em análises anteriores aqui no canal como em 2008 houve a questão do Katrina, depois Sandy com Obama, etc. E são análises que trazem à tona a possibilidade de que isso impacte a disputa eleitoral nos Estados Unidos. Trump tem sido muito duro nas críticas ao governo federal dos Estados Unidos, dizendo que os bilhões de dólares que vão em ajuda estrangeira, em certos aspectos, ajuda estrangeira para países em desenvolvimento, ou seja, mesmo orçamento aprovado pelo Congresso para assistência militar em conflitos no exterior, poderia ser utilizado para prover para as famílias que estão sendo afetadas pela catástrofe. Trump também foi muito nessa onda porque ele chegou no domingo passado, antes de Harris e Biden, para conversar com as famílias afetadas pela catástrofe. Depois Harris e Biden estiveram na quarta-feira conversando com as famílias que foram afetadas pelo furacão Eline, que veio cerca de duas semanas antes desse furacão Milton de agora. O ponto é que o contra-argumento democrata era de que, olha, esse sujeito está instrumentalizando politicamente essa catástrofe. Então a gente fica de olho para ver como isso também pode, claro, com todo respeito às famílias inlutadas e à catástrofe humanitária que isso é, a gente segue monitorando como isso pode impactar a disputa eleitoral nos Estados Unidos.